Bíblia na mão, no coração e pés na missão, olha que festa bonita hoje. São João Evangelista, o discípulo amado que escreveu o evangelho, o quarto evangelho, o evangelho do amor, e você é o quinto evangelho, é ele que fala do coração transpassado, isso é o amor, é o evangelho de João Batista, de João Evangelista, que fala do lavapés, do encontro com o bom samaritano, da multiplicação dos pães, do diálogo de Jesus com a mulher adúltera, do encontro com Nicodemos, olha que evangelho lindo, tudo, tudo sobre o amor de Deus e o amor aos irmãos. É, João Evangelista proclama que Deus é amor, que ele amou primeiro e que Jesus nos deixou o mandamento do amor, amai-vos como eu vos amei. É João Evangelista que escreve e que relata o amor extremado de Jesus na cruz, dando-nos sua mãe. Só o evangelho de João é que sabemos que Jesus nos entrega a Maria como nossa mãe e não foi João que cuidou de Maria após a morte de Jesus e é João que nos exorta, filhinhos, filhinhas, crede no amor de Deus e por amor dai vossa vida pelos vossos amigos. É João que registra no seu evangelho as grandes declarações da divindade de Jesus, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a luz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como não acreditar nesse Jesus? Tudo é amor? João Evangelista, disciplomado e é João que relata a ressurreição de Lázaro, nenhum outro evangelho fala disso. O milagre encanado a Galileia, evangelho de João e que alguém reclinou o seu rosto no peito de Jesus, é João, é João que tem a teologia sobre a água, ele fala muito da água, da videira, do pão, do pastor, do discípulo amado, olha que evangelho, tudo para explicar o amor, é o único evangelho que está, evangelista e apóstolo que está ao pé da cruz, é João com Maria, sofrendo com Jesus, consolando Jesus com o dom amoroso de sua presença ao pé da cruz. Você já leu o evangelho de São João? João é uma carta de amor, se a gente quiser saber o que é o amor a Deus, o que é o amor humano e o que é o amor social, o amor ao mundo, no sentido de que o mundo seja mais fraterno, é preciso meditar o evangelho de João, senão a gente vai ter muita dificuldade de amar, olha que tem gente ainda hoje que não consegue amar os pobres e critica a quem está do lado dos pobres, porque estar do lado dos pobres não é condenar os ricos, mas é trazer uma nova economia, uma nova política, um novo jeito de conviver, encurtar as distâncias sociais, isso é o amor social, que o Papa Francisco chama até de uma amizade universal, de uma amizade de todos, do nós, e é isso que é o evangelho de João, por isso as cartas de João também são belíssimas, se você ainda não leu a Bíblia e tem a vontade de começar a ler, comece pelas cartas de João, não lá no Antigo Testamento, lá é muito difícil, mas se você começa lendo as cartas de João sobre o amor, até o amor ao inimigo, acreditar no amor, você vai crescer no amor e a sua vida vai mudar para o melhor, e fique com Deus.